Além da Matrix Fala, galera! Que a tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida, eu e você estamos completamente cientes disso. E que ela também está em constante evolução, é mais evidente ainda, pois a dependência dela está se tornando, a cada dia que se passa, inevitável. Podemos até mesmo afirmar que tentar viver sem ela está se tornando cada vez mais impossível também. E pensando nisso, nós iremos te mostrar 10 tecnologias que estarão em alta e serão, isso se já não são, as tendências para 2021. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like no vídeo e ativar o sininho de notificações para estar sempre aí por dentro das novidades do mundo da tecnologia e, acima de tudo, além da Matrix. A evolução veio de forma rápida, pois, se compararmos a linha do tempo, em menos de um século, o ser humano alcançou coisas que, até então, eram impossíveis e coisas de filme de ficção científica. Falando nisso, você acha que o seu bisavô acreditaria que seria possível ver um filme em um celular sem ao menos ter uma fita para introduzir, como era feito aí na época dele? E os seus avós? Imagine que você viajasse aí algumas décadas para o passado e você pudesse contar aí para os seus avós que você poderá futuramente realizar um saque em uma máquina eletrônica e você daria esse dinheiro para eles. Será mesmo que eles iriam conseguir compreender tudo isso? Provavelmente não, né? E com toda a certeza, é você quem faz a gestão disso para eles, não é mesmo? Mas olha, nem eu e você estamos isentos aí de ter que aprender sobre as novas tecnologias que surgem aí no mercado, não é, meu amigo? Então, se prepare para conhecer as 10 novas tendências de tecnologias para 2021. Mas olha, presta bem atenção, pois você vai precisar dela para entendê-las. Tecnologia 5G. Com o passar dos anos, o uso de aparelho de telefone foi crescendo aí de forma exponencial. Para você ter noção, no ano de 2020 foi realizado um estudo pelo professor Fernando Meirelles, da FGV, que revelou que o país possui aí cerca de 424 milhões de dispositivos digitais. E convenhamos, até que é um número grande, né? E todos nós usamos frequentemente os smartphones e não conseguimos mais viver sem dar aquela acessada aí no Facebook, durante um passeio, ou então dar uma olhada no Instagram, ou de repente assistir alguma série durante uma viagem, ou, quem sabe, trocar mensagens no WhatsApp. Enfim, é indispensável ter uma rede que possibilite esses envios, de forma rápida e com grande qualidade. E por causa dessa necessidade de envios rápidos, e sem perdas aí de dados, está para surgir a próxima geração de dados móveis, que é carinhosamente chamada de rede 5G. Até então, ainda no Brasil, não foi implementada. Apenas testes para ver se ia dar tudo certo, né? Mas olha, bem legal, hein? Ela é capaz de realizar downloads na velocidade de pelo menos 20 gigabytes. E uploads também não ficam para trás. Conseguem ser feitos em pelo menos 10 gigabytes, o que é uma velocidade extremamente veloz para quem precisa usar aí diariamente as redes móveis, o que torna até 40 vezes mais rápida que é a nossa atual geração, a rede 4G. Ela está sendo promovida principalmente pela Suíça, em segundo lugar pela Coreia do Sul e em terceiro lugar pelos Estados Unidos. Todos estes três planejaram aí para 2020, mas devido a muitos fatores, ela está sendo replanejada para esse ano agora de 2021. As principais empresas que estão investindo nesse tipo de tecnologia 5G, olha só quem são, Samsung, Intel, Huawei, Deloitte, Nokia, Ericsson e Qualcomm. Em segundo lugar, nós te apresentamos o Tectil VR, ou em outras palavras, Realidade Virtual Tátil. Que você já, de repente, deva ter usado, nem que seja por curiosidade, um óculos virtual, eu tenho plena certeza disso. E qual de nós não se encanta aí com um deles, né? Mas, e se eu te dissesse que agora você consegue sentir as coisas pelo seu tato? Isso mesmo, não é nenhum devaneio, não. Isso está se tornando realidade. Como todos sabemos, os óculos de realidade virtual, convencionais, eles funcionam da seguinte forma. Você introduz o seu celular em um óculos, ou então usa um capacete, como se estivesse usando o Nerve Gear, do anime Sword Art Online. Porém, eles carecem de algo que faz extrema falta, a sensibilidade do toque, o que tira um pouco da imersão do usuário no que ele está vendo ou fazendo. E também, retira a experiência que o usuário tem com a realidade virtual. E é aí então que entra o Tectil VR, ou VR Tátil. Ele vem com o sistema tátil justamente para aumentar ainda mais a imersão e promover uma experiência de fato realística para o seu usuário. Algumas empresas como a Oculus, Virtuix e Cisco estão investindo cada vez mais nesse projeto para trazê-lo aí para a realidade e fazer com que a virtual seja mais real ainda. Big Data Analytics Conforme a quantidade de dados vai crescendo, o tempo que é empregado para analisá-los e oferecer aos seus clientes o que eles de fato buscam se torna maior também. E tempo é dinheiro, não é mesmo? A chance de um cliente decidir ir embora ou não fechar alguma compra ou serviço com você é grande caso ele não seja de fato atendido. Para isso que serve aí a análise de dados, identificar o que o seu cliente está buscando e proporcionar uma resposta mais rápida para a empresa, ou seja, auxiliar aí na tomada de decisão. Hoje em dia a demanda é grande, pois a geração de dados digitais são imensas. É justamente por isso que o Big Data Analytics surge, para realizar a devida análise de diversas aglomerações de dados estruturados e também não estruturados que são gerados a todo momento. Sua função principal é extrair, armazenar e analisar os dados, visando sempre auxiliar na tomada de decisão para que as empresas se beneficiem tanto em sua área interna e, acima de tudo, na área externa dela, uma vez que se torna fácil a compreensão comportamental dos clientes. Empresas grandes como a Amazon, Netflix, Starbucks, Spotify, Google Cloud e Microsoft Azure investem frequentemente nesse tipo de tecnologia. Internet do comportamento, IOB. Antes de falarmos sobre a internet do comportamento, precisamos falar sobre sua irmã, a internet das coisas. Então, vamos explicar uma por uma. A internet das coisas pode ser definida como uma rede de objetos físicos interligados que recolhem e trocam dados através de uma rede que está em constante expansão devido à sua complexidade. Ou seja, podemos citar um smartwatch para facilitar a sua compreensão. Ao se conectar com o aparelho celular, além de otimizar o funcionamento dele, consegue expandir a sua memória e até mesmo monitorar os seus batimentos cardíacos. E isto é a internet das coisas. Agora, a internet do comportamento é como se fosse a evolução da internet das coisas. Pois ela, em vez de conectar coisas, ela se envolve e conecta-se com as pessoas. Ela é responsável por recolher dados que fornecem informações valiosas sobre o comportamento, interesse e preferência de cada cliente em sua individualidade. E isto é a internet do comportamento. Algumas empresas como a Amazon, Web Services, Microsoft, SAP, SAP, Dell, Cisco e Cloudera estão investindo na IOB com grandes quantidades monetárias. DevSecOps Antes de definirmos o DevSecOps, precisamos definir seu antecessor, o DevOps. Pois bem, conforme o tempo foi passando, muitas empresas desenvolveram processos e operações em conjunto com seus funcionários. E é assim que podemos definir o DevOps, um conjunto de pessoas, processos e tecnologias para oferecer a seus clientes contínuas melhorias. E com o crescimento do DevOps, hackers começaram a tentar se infiltrar nos processos ou quebrar a segurança deles. E é aí mesmo que entra o DevSecOps. Além de potencializar o sistema e fazer com que os processos atuais da empresa sejam otimizados, ele integra em todos os sistemas e procedimentos uma grande segurança a fim de preservar a empresa e protegê-la de cyberataques. Algumas grandes empresas e organizações promovem bastante o DevSecOps, por exemplo, a NASA, a Amazon, a IBM e também a Dell. Automação inteligente de processos Podemos dizer que a automação inteligente de processos é a facilitação da vida do ser humano. Por exemplo, os carros sem motoristas, drones autônomos, é o tipo de automação de processos cotidianos ou empresariais, utilizando ferramentas e até mesmo criando novas ferramentas e as utilizando no dia a dia. Algumas tecnologias fazem parte da composição da automação inteligente de processos, como a automação de processos digitais, a automação robótica de processos e também, a mais conhecida de todas, a inteligência artificial. Algumas empresas famosas já realizaram aí seus investimentos nessa nova tecnologia, como a KPMG, Microsoft e Amazon Web Services. E ainda sobre os investimentos, estimam que até o ano de 2025 seja investido cerca de 232 bilhões de dólares. Aprimoramento humano Sem sombra de dúvidas, ela é a mais inovadora de todas, pois ela visa aperfeiçoar o ser humano ou as atividades realizadas por ele através do implante de alguma tecnologia no corpo. Quer um exemplo prático e real que talvez você use? Seus óculos de grau aperfeiçoam a sua vista, os marca-passos auxiliam as pessoas com problemas cardíacos e as próteses suprem um membro que foi retirado ou nasceu com uma deficiência. Tudo isso é o aprimoramento humano. A tecnologia mais famosa do momento deste tipo é sem sombra de dúvidas o Elon Musk Neuralink. Se resumirmos, seria uma otimização do cérebro humano e a gente inclusive já falou aqui no canal sobre a Neuralink do Elon Musk. Se você quiser, o link está aí na descrição. Você pode assistir também para aprender um pouco mais sobre a Neuralink e esse chip aí de implante cerebral. Mas não confunda essa tecnologia com a inteligência artificial e outras tecnologias, pois enquanto uma é utilizada através de um aparelho, o aprimoramento humano é dentro ou diretamente no corpo, como uma prótese ou então um chip direto no seu cérebro. XAAS Tudo como um serviço Essa tecnologia se apresenta como um modelo que lhe oferece qualquer função ou recurso para uso, de acordo com a necessidade, de forma que seja escalável e conta com recursos reforçados de segurança. Afinal das contas, proteção nunca é demais, né? Alguns exemplos são os ERPs e até algumas redes ou bancos de dados. E vale a pena pontuar que tudo isso é oferecido via nuvem. Alguns grandes nomes fazem aí o marketing e se utilizam do XAAS, como a Red Hat, a VMware, HPC, GCP, Azure e Amazon Web Services. Cybersegurança Como você reparou, muitas tecnologias estão surgindo e todas elas precisam de algo em comum, proteção contra os cybercrimes. Ou você achou mesmo que eles não iriam atentar contra grandes ou pequenos nomes que utilizam destas tecnologias. Não se tornou um luxo ou diferencial ter essa cybersegurança, se tornou uma necessidade, pois os hackers também se desenvolveram e criaram seus mecanismos para furto aí de cyberdados. Algumas companhias investem de forma intensa nesta tecnologia frequentemente, como a Red Hat, Cisco e IBM. Engenharia de Inteligência Artificial Por último, mas não menos importante, temos a Engenharia de Inteligência Artificial, que é nada mais, nada menos que a programação de máquinas com base em ações humanas, para que ela desempenhe o serviço de um humano, com mais eficácia e dando mais resultados para a empresa. Mas não leve isso para o lado pessoal, viu? Para facilitar a compreensão, imagine uma empresa com 3 mil funcionários, ocorre um corte de 200 destes e o substituem por máquinas que farão o trabalho deles. Isto é um exemplo prático da tecnologia de Engenharia de Inteligência Artificial. E não ache que, porque ela está em último lugar, que poucas empresas investem nela, viu? Por sinal, são as gigantes do mercado que investem nesse tipo de tecnologia, como a Google, Apple, IBM e Microsoft. Espero que você tenha curtido aqui esse vídeo sobre as 10 tecnologias que são a promessa para o mercado tecnológico desse ano já, de 2021. E lembre-se, compartilhe esse conhecimento com outros e, claro, fique sempre além da Matrix. Um abraço do Fernando e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho